A gente começa falando sobre a Câmara Municipal de Voto Poranga. Hoje é segunda-feira, é dia de sessão na Casa de Leis e vamos saber agora quais são os projetos que devem ser votados hoje. Como a gente vê aqui, estão previstos dois projetos e os dois são de resolução e autoria da mesa diretora da Casa de Leis. Um deles é para instituir a ouvidoria na Câmara Municipal. A ouvidoria é como um meio de interlocução com a sociedade, sendo um canal aberto para recebimento de solicitações, informações, reclamações, sugestões, críticas, elogios e quaisquer outros encaminhamentos. O outro projeto trata sobre a aprovação do planejamento estratégico da Câmara Municipal de Voto Poranga para o Bienio 2019-2020. Segundo a justificativa do projeto, o plano estratégico terá a missão de oferecer no poder legislativo um espaço democrático e participativo, fiscalizando os atos da administração pública municipal e legislando em prol de uma cidade mais justa, sustentável e menos desigual, bem como aproximar-se da população por meio de uma gestão transparente e contemporânea. Além dos projetos, os vereadores discutem na tribuna outros assuntos. E por isso é importante a participação de todos os munícipes para saber pelo que os nossos representantes estão trabalhando. A sessão tem início às 6 horas da tarde e é aberta a toda a comunidade. E você tem a opção também de acompanhar aqui pela TV Unifev. A gente transmite a sessão ao vivo, não perca! E falando ainda em Câmara, na sexta-feira à tarde, os vereadores se reuniram no plenário para a votação de um projeto do Executivo em regime de urgência. Foi a segunda sessão extraordinária do ano. Vamos ver. A segunda sessão extraordinária do atual ano legislativo durou cerca de cinco minutos. Os vereadores foram convocados para votar em regime de urgência um projeto de autoria do Poder Executivo sobre o REFIS, o Programa de Recuperação Fiscal de Voto por Anga. O REFIS começa na segunda-feira e havia dois parágrafos da lei um pouco confusos. Então nós tivemos uma reunião com o chefe do Poder Executivo e resolvemos revogá-los porque dizia respeito a pagamento de custas processuais, despesas processuais e honorários advocatícios. São questões bastante técnicas, mas que diz respeito ao contribuinte. A custa e a despesa processual é paga diretamente pelo contribuinte no Poder Judiciário. O contribuinte se desloca até o fórum e ele vai receber uma guia para pagamento quando acabar o parcelamento do débito. E os honorários advocatícios, nós fizemos algo melhor para o contribuinte. Atualmente ele tem que pagar os honorários junto com a primeira parcela e agora ele vai poder parcelar os honorários junto com o parcelamento do REFIS. Então esses parágrafos ficaram um pouco confusos e eram muito técnicos. E como dizia respeito a despesas processuais, isso o contribuinte vai procurar por orientação da Prefeitura o próprio Poder Judiciário depois para pagar. Então foi basicamente sanar essas dúvidas que poderiam pairar com esses dois parágrafos do artigo 7º. Uma coisa muito simples, mas que vai melhorar bastante para o contribuinte. Reforçando então todos os detalhes da sessão ordinária de hoje, você acompanha aqui na TV Unifev a partir das 6 da tarde.